E aí galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com o Paulo, instrutor aqui da autoescola particular. O Paulo é bom, viu? O menino é bom. Vai trazer dica aqui pra vocês, hein? Acompanha o vídeo aí até no final, que tem muita dica. A gente vai dar uma volta aqui na área de exame, aqui de contagem, tá? Se você é de contagem, acompanha aí, vai ter muita dica. Então aqui, né Paulo, que é o início do exame, a gente tá parado em 45 graus. Primeiro aluno que vai sair daqui. Segundo, terceiro aluno que o carro tiver, né? Não para aqui mais, já para em outros lugares que o examinador vai pedir na hora. O importante nessa saída aqui, a Tiago instruiu eles, é que o aluno vai iniciar, né? Recebeu o comando, vamos pra esquerda. Dei a seta. Aí eu vou aproximar esse tanto aqui e paro. Paro por quê? Aqui eu já tenho a visão dos dois lados e eu não fechei a passagem dos carros que vão estar descendo. Principalmente o carro da autoescola. Puxa um pouquinho e paro. É. A gente já viu gente puxando, fechando a via, o examinador voltando, terminando o exame ali sem ao menos ter começado. Ah, bacana. E pode ir para os dois lados, esquerda e direita. Exatamente. Nessa posição eu já tenho a visão dos dois lados. Já recebi o comando. Podemos sair. Eu jogo bem à direita. Virei e desenvolvo o veículo do lado direito. Depois do comando. Ele vai pedir para virar à esquerda, provavelmente. À esquerda, sete retrovisores. Aí abre e faz o L aqui, para você sair na mão da direita aqui. Aqui já fica atento. Tenta desenvolver e ficar atento aos comandos. Normalmente, eu costumo já pedir umas paradas sem usar o freio. Aqui já. Tô bom fazer uma parada sem usar o freio. Certo, ele atualizou. Reduzir para alinhado. Assim que estiver alinhado, só voltar para a polícia. Aqui é bom que aqui, onde ele está fazendo esse local, o morro é muito fraco. Exatamente. Então não vai exigir acelerador. Só no embrear você faz o controle. Exatamente. Nem parece subir, então a gente vai ficar muito atento a isso. Quando o morro é muito forte, vai precisar que você use o acelerador. Aqui, como o morro é mais fraco, não é necessário usar o acelerador. Você vai só na embreagem, até mesmo para você sentir melhor o carro vibrar e tudo mais. Beleza? Agora a gente vai sair. Seta para a esquerda. Ele está olhando o retrovisor até não vir em carro. Quando não vir em carro, ele vai pôr a cabeça para fora. Para fora. Isso. Está vendo? Não fica olhando com a cabeça para fora o tempo todo, não. Você vai olhar pelo retrovisor, igual ele fez. Na hora que não vier carro, que ele põe a cabeça para fora e sai com o carro. Aqui já é descido. É outro lugar que o examinador costuma pedir. Controle. Só que está muito cheio aqui. Acho que nem vai dar para não fazer. Vai dar. Vai dar. Lá na frente vai dar. Então a gente vai fazer o controle aqui. Assim que ele pedir, já dá a seta, olha o retrovisor, posiciona o carro, começa a posicionar o carro. Vai reduzir a marcha. Vamos parar ali na frente. Olhando os retrovisores. E vai alinhar o carro. É importante você ligar a seta já olhando o retrovisor ao mesmo tempo. Na hora que você põe a mão na seta, é o momento que o examinador vai te olhar se você vai olhar no retrovisor. Não adianta você dar a seta e não olhar no retrovisor e depois olhar. Porque aí você já olhou atrasado e vai falar que você não olhou. A mesma coisa é a seguinte. Você olha no retrovisor e não tem ninguém que dá a seta e encosta? Não vale. Dá a seta já olhando o retrovisor. Que é o momento que ele vai estar mais te avaliando. Se você está olhando o retrovisor ou não. Então olha no momento certo. O retrovisor é ideal você olhar no momento certo. Qual é o momento certo? Na hora que você for, dá a seta já olha. E quando for manobrar, sair da via, encostar, você olha novamente. Então olha pelo menos duas vezes. Agora ele vai achar o ponto ali. Colocou a marcha ré. Isso. Achou o ponto. Beleza. Aí depois espera o comando do examinador pedir marcha ré. Não vai dando ré não. Você vai fazer o controle de embreagem, igual ele fez. Fez o controle. Agora vamos dar ré. Dar ré aí eu vou pedir pra parar. Pegando ré. Um pouquinho mais rápido. Às vezes ele perde um pouquinho mais rápido. Você abre mais embreagem. Aí agora para. Aperta embreagem até no fundo. Vai soltando, vai soltando. Até achar o ponto. Beleza. Piso. Aí pisou no freio. E vamos sair. Senta pra esquerda. Então galera. É isso mesmo. Fez o controle. Pediu a marcha ré. Espera ele no comando. Espera ele dar o comando pra parar de novo e faz o controle. Tá. Saiu. Deu pra fora. Já desenvolveu a segunda. Vamos pra esquerda agora. Parou. Espera o carro parar. Parou de novo. Vamos fazer a parada individual. Imobilizar o carro. Pra ter certeza que o carro tá parado. Pra você continuar o exame. Acontece muito de aluno avançar, né? Acompanhar o carro da frente e acabar avançando. E se parar em cima da faixa de pedestre. E parar em cima da faixa ali. A gente espera aqui na parada. Quando ele liberar o espaço. A gente ocupa o espaço dele. Isso mesmo. Então ele tá esperando que o carro de lá. Não adianta ele puxar. Ele tem que ir na parada obrigatória aqui. Liberou lá. Agora ele pode puxar. Agora não tem problema também. De ficar em cima da faixa aqui não. Se vier cá. Você pode parar em cima da faixa. Sem problema nenhum. Você já fez sua parada obrigatória. Não tem ninguém pra atravessar. A faixa você pode continuar. Agora vamos fazer aqui a conversão à esquerda. Vai lá. Pé do bem-fio. E vira. Vamos sair sempre na direita. Sair na mão de direção. Ele saiu aqui, ó. Agora vamos deslocar um pouquinho pra esquerda. Acerta. Retrovisor. Pra sair fora do caminhão. Deslocou um pouco que seja. Tem que ligar certo. Até de um buraco. Até um pedestre. Na rua a gente tem que deslocar com a seta. Se vai mudar de direção. Tem que sinalizar com a seta. Ali dá pra ir pra esquerda, tá? Tá. Também fechado ali. Certa. Retrovisor. Certa. Retrovisor. Vai deslocando todo pra esquerda. Do lado da faixa amarela da esquerda. Mão de direção. Aproximação. Aproximou. Virou. Parece que vai ter um evento aí hoje. Pediu um controle. Bora. Agora vamos fazer só mais um controle. Certa. Retrovisor. Certa. Retrovisor. Ali o carro. Subiu a segunda marcha. Isso. Diminui o total. E engregar as primeiras marchas. Acho o ponto. Achou o ponto. Parou. Tá vendo? Bacana. O segredo aqui de um controle na subida. É não deixar o carro imobilizar primeiro. Pra depois ir pra primeira. Você viu que chegou com um certo embalo. Uma certa velocidade. Colocou primeiro. O carro tava embalado. E aí foi achando o ponto. Tem gente que para o carro praticamente. E vai pro primeiro. O carro já começa a voltar. Perde aquele tempo. Né? Agora a gente vai sair. Certa pra esquerda. Vezes pra fora. Bora. E aqui galera. Já tá na reta final do exame. A gente fez dois controles só pra treinar. No dia do exame só tem um. Mas se não gostou do primeiro. Ele pode te dar a segunda oportunidade. Nesse morro aqui. Né? Então a gente faz um lá. Ah não ficou muito legal. Ele vai te pedir de novo aqui. Tá? A não ser que você já perdeu o exame. Agora se você tiver um exame muito bom. Ele te dá a oportunidade. De você corrigir. No próximo morro. Na próxima marcha ré. As vezes ele pede parada em fila dupla. Vamos finalizar agora. Reduziu pra segunda. Sempre conversão é de segunda. Agora não vamos virar. Virou. Aí aqui a gente vai procurar lugar pra parar. Parar ali atrás do caminhão. Olhando o retrovisor. Não deixe de olhar. Tá acabando. Não acabou ainda. Agora a gente vai parar. Freio e viagem. Coloca no neutro. E puxa o freio de mão. Pra finalizar. Aí o retrovisor sair. Você vai desligar o carro. E colocar a primeira. E vai sair. Pegar o resultado do lado de carro. Beleza pessoal? Se você gostou do vídeo. Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Tá? Precisando de aula. Com esse cara aqui. Paulo lá da autoescola particular. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Pode comentar também. Sugestão de vídeo. Que você quiser ver aqui no canal. Valeu. Tchau.